O governo federal decidiu cancelar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de todos os 639 estudantes do Colégio Cristos, de Fortaleza, no Ceará. Em nota, o Ministério da Educação explica que por causa de denúncias de que os alunos dessa escola tivessem tido acesso a questões semelhantes às do ENEM antes das provas do final de semana, a Polícia Federal foi acionada para esclarecer se isso ocorreu. Ainda segundo o MEC, nos próximos dias o INEP vai entrar em contato com os estudantes que tiveram a prova cancelada e oferecer a eles possibilidade de refazer os exames nos dias 28 e 29 de novembro.